Fala galera gente fina, beleza? Seguinte galera, hoje é meu aniversário e olha que presente top que eu ganhei da minha esposa e do meu filho Um drone da DJI, um Mave Care 2, topíssimo, nossa sonho de consumo Como eu sei que a primeira pessoa que vai assistir o vídeo é a minha esposa, obrigado mais uma vez meu amor E meu filho de 8 meses que ajudou a escolher, meu filho que ajudou a escolher, claro Muito obrigado mais uma vez meu amor, adorei o presente Galera, seguinte, o canal é um canal bem aleatório, a gente fala aqui de carro, fala de grama sintética Fala de como limpar o ar condicionado da sua casa, fala como lavar o seu carro de uma forma correta E agora a gente vai fazer um unboxing de um drone E podem ter certeza que a gente vai soltar novos vídeos depois Vamos soltar vídeo aí do primeiro voo, de configurações do drone Lembrando que eu sou leigo, não é um canal de drone Então assim, pode ser que alguma informação aqui eu vou ficar devendo, mas com certeza depois eu vou buscar Eu sei um pouco de drone, bem básico mesmo, já tive um, mas era brinquedo Não vou nem considerar um drone igual um DJI, era um brinquedo mesmo Aqueles que você só conseguia pilotar, voar com ele a olho nu Então esse daqui ele já vai bem mais longe, você consegue acompanhar tudo pela tela do celular Então vamos fazer aqui o primeiro vídeo, é o unboxing dele, ver o que vem dentro da caixa E vamos junto, vamos abrir aqui e vamos ver como que é esse drone Então, a faquinha, olha o detalhe da faca, parece aquelas facas de matar porco Vamos abrir aqui e ver o que vem dentro dessa caixa Bom, vamos conversando aqui, falar que primeiramente a DJI é a maior fabricante de drones do mundo Drones tanto para entretenimento quanto para uso profissional Acho que todo mundo já ouviu falar da marca Primeira coisa é que a caixa é muito top, você já vê que a caixa é bem embalada Olha que caixa top Não, você vê produto de qualidade quando a caixa, você já vê que o produto de qualidade pela caixa Só para comentar aqui, então é o Mave Care 2 e ele tem esse combo, Fly More Combo Que ele vem com três baterias, então ele vem com duas baterias a mais Para você poder usufruir por mais tempo Então, vamos nessa, vamos puxar aqui Ver o que vem dentro dessa caixa Ah, não vai sair porque ainda falta um detalhezinho aqui Pronto E vamos nessa Legal, ele já vem com a bolsinha Esse combo Fly More aqui, ele é legal porque ele já vem com a bolsa Então você consegue carregar, acho que compensa, viu? Quem for comprar aí, a minha esposa acertou na mosca Porque compensa demais, além das duas baterias a mais Ainda vem com essa bolsa para você poder transportar Então vou tirar aqui da caixa Ele vem tudo dentro da bolsa A caixa não tem mais nada Aqui tem os acessórios, né? E a caixa não tem mais nada Vamos deixar a caixa aqui de lado Deixar aqui desse jeito assim E veio tudo dentro dessa bolsa De cara já vejo que a bolsa também é de excelente qualidade Você já coloca a mão aqui Você vê que o negócio é top Aí, ó Bacana É compacta, né? Dá para você carregar aí De boa Fazer uma viagem Tem um cartãozinho aqui Vamos ao que interessa Vamos abrir aqui juntos Vamos abrir Ah, legal Não sei se dá para ver o detalhe Mas, ó Nem aparece a marca do zíper Ele fica escondido Você vê que o negócio é de qualidade, né? Você vê que o negócio tem qualidade mesmo Olha que massa Ó Primeira coisa aqui Que a gente já vai tirar de cara É o drone Cara, que top Que top, galera Drone bem compacto Olha, cabe na palma da mão Cabe na palma da mão Top Qualidade sensacional Você coloca a mão Você vê que o negócio é top Vamos deixar ele um pouco de lado Vamos ver o que que vem aqui dentro Bom Eu já estou vendo o controle Controle também Você utiliza a tela Até apertei aqui Aqui é o botão de liga e desliga, né? Pelo que eu andei pesquisando Você aperta uma vez Você vê o nível de bateria Está 100% carregado Se você apertar de novo duas vezes Aí ele liga o controle Mas eu quero só dar uma olhada Mais uma olhada nele Aqui que você coloca o celular, né? Então o celular ele vem aqui Você coloca o seu celular aqui Ele vem com um cabo Vamos mostrar o controle, né? Primeiro, já que a gente já mostrou o controle Vamos olhar junto aqui Estou vendo que ele vem com um cabo de iPhone Ele vem já padrão cabo de iPhone Para você colocar Mas eu já fiquei sabendo Que ele também tem como Já vem um acessório ali Para você colocar o Android Então ele já fica conectado aqui Fica Bem organizadinho Aqui, top Ah, outra coisa Os stickers Vem aqui embaixo Os stickers estão aqui embaixo Então Coloca os stickers Vamos fazer o seguinte Antes da gente colocar Antes da gente mexer no controle Vamos terminar de mostrar O que que Estou ansioso Vamos terminar Ver o que que vem dentro da bolsa Depois a gente mexe lá no controle Tem mais uma caixa aqui Vamos ver o que tem dentro dessa caixa Eu acho que são as baterias, né? Exatamente, ó Ó, uma bateria extra A outra bateria Tá aqui A outra bateria Então são duas baterias extras Que vem Ah, aqui vem a fonte Para carregar Então a fonte Aqui um cabo USB-C E USB-A Normal Ah, esse daqui é o adaptador, né? Então vem um adaptadorzinho também Para você usar em Android Com saída micro USB-C E aqui o cabinho Da fonte Para você carregar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Só isso mesmo O que que mais vem aqui dentro Só Só isso Acho que esse daqui é uma Alguma borrachinha que caiu Só isso A bolsinha é bem Bem feita Bem acolchoada Boa para transporte Vem até umas espumas aqui dentro Para não ter perigo de danificar Bom Em relação a bolsinha É isso Vamos deixar a bolsinha aqui de lado Essa outra caixa aqui Vamos ver o que que vem dentro dessa caixa aqui Eu acho que aqui é o O hub de carregamento Ah, tem mais coisas aqui Alguns manuais DJI Mave Que é Fly More Combo Manuais que Ninguém lê A gente pesquisa na internet Ó, vem um saquinho Olha o que que tem dentro desse saquinho aqui Ah, são os jogos de hélices Pelo que eu li aqui Vem doze Jogos De doze hélices Então Utiliza Quatro hélices Então você tem três jogos Né Se quebrar ainda Você tem mais três Tem mais dois jogos No caso, né Então Vamos guardar também Espero não precisar usar Então Hélices Nesse saquinho Colar de volta aqui E mais hélices Nesse outro saquinho Então vamos deixar de lado O que que é isso daqui? Aqui é um saquinho O que que tem aqui dentro? Vamos ver Boa pergunta Ah Que massa Eu andei pesquisando isso aqui também Isso aqui são filtros Da lente da câmera Do seu drone Então Ele tem aqui o filtro ND16 ND64 E ND256 Eu não sou especialista Em imagens Em fotografia Quem for fotógrafo Pode comentar Mas pelo que eu andei Pesquisando também Você consegue Pra ajustar Você troca esses filtros Na câmera Pra você ajustar A luminosidade Do dia Às vezes um dia Tá mais claro Um dia tá mais escuro Você vai mudando isso daqui Pra qualidade da imagem Ficar melhor Vai ter vídeo disso aqui Também pra gente fazer Esses testes aqui Então esse daqui São os filtros Das lentes Mais um saquinho Aqui Vamos descobrir O que é esse Saquinho pequenininho Aqui Galera E assim Tudo muito bem feito Muito bem construído Ah São os stickers Do controle Reserva Olha que massa Veio Mais dois reservas Isso é bem legal Também espero Não utilizar Vamos deixar aqui No cantinho Depois eu guardo Um outro Um outro saquinho Aqui Vamos descobrir O que é esse saquinho Vamos descobrir Junto Ah Esse daqui Eu acho que É a base Do adaptador Uma base Do adaptador Pra você carregar O hub E aqui O hub Pra você carregar As baterias Pelo que eu li Também Pessoal Tem como você Carregar As três baterias Você consegue carregar As três Só que elas não Carregam simultaneamente Então Você coloca as três Pra carregar Mas ela carrega A primeira Depois ela carrega A segunda E depois ela carrega A terceira Então é assim Que funciona Você pega a bateria Pega uma bateria Coloca aqui Conecta ela Aqui no seu hub Pronto Conectei a primeira Conecta a segunda Não sei se vocês estão vendo Aí o cabo Conectei a segunda A terceira Que tá aqui No drone Eu vou até tirar Um plasticozinho Que tem aqui Depois eu Depois eu Coloco a outra Conecta a outra Então é assim Que funciona E aí você Pega O carregador Coloca Aqui E liga Essa outra Parte É tipo Um carregador De notebook Ah Inclusive Como ele é padrão Ele é fabricado Na China E esse daqui Não é o padrão Brasileiro Vamos dizer assim De tomada Então eu vou ter que Pegar um adaptador Coloca aqui E aqui vai na tomada E aí as baterias Carregam Você pode colocar A terceira ali Pelo que eu li Ele começa a carregar A primeira Depois que ele termina Ele passa para a segunda E depois que ele termina Ele passa para a terceira Então é assim que funciona O carregamento Vamos deixar aqui de lado Também essa parte Que já está explicada Bom Agora Jogos de hélices Os filtros da câmera Vamos para o que interessa Vamos para o drone Aqui está O danado Lindão Vamos ver aqui Como ele abre Isso daqui Então vamos lá Essa parte aqui Vai para a frente A parte da frente dele Você abre as As bases dele Aqui para a frente As hastes para a frente As de trás Abrem para baixo Puxa para baixo Isso aqui eu ouvi Tudo na internet Pessoal Agora que eu estou Pela primeira vez Fazendo aqui com vocês Ah que massa Ó Compacto Compacto Mas ao mesmo tempo Robusto Você vê que é um negócio De excelente qualidade Já estou vendo aqui embaixo Sensores Ele tem sensores Se você tentar Chegar em algum objeto Em uma velocidade rápida Ele para Ele também tem sensores Aqui na frente Sensores na frente Sensores atrás Então ele também não bate Nem na frente Nem atrás A diferença Há algumas diferenças Que eu andei pesquisando Também do modelo Pro Esse aqui é o Air 2 O modelo Pro Ele tem alguns sensores Nas laterais Também em cima Então esse daqui O Pro Diferencia disso E o Mini Também tem o Mini Que ele é mais acessível E o Mini Não tem nenhum sensor Então eu acho Que vale a pena Pelo menos assim Para a gente que é iniciante Ter um modelo Que vem com sensores Anticolisão Olha que legal Ah ele vem cheio De adesivos Então vamos tirar Esses adesivos aqui Já tirei o primeiro Da bateria Ah vamos tirar a bateria Que veio dentro dele Ó aperta aqui na lateral Imagino que seja assim Ele não quer sair Vamos ver se tem Um adesivo aqui Não Ah saiu Então Você põe ele por cima Tô vendo que ele é bem duro Mesmo Já vi alguns vídeos Do pessoal dizer que Não esse modelo Mas alguns modelos Que às vezes a pessoa Coloca de maneira errada E ele sai durante o voo E o drone cai Quebra Então Você coloca aqui É bem duro de tirar Não é fácil não Que legal Vamos tirar os adesivos Olha ele tem um adesivo Aqui embaixo Tem um adesivinho Aqui protegendo o gimbal Vamos colocar ele pra cá Ele tem uns adesivinhos Aqui nas laterais Também Ah vou tirar tudo Vou tirar esse Vou tirar esse Tanto que é bom Tirar adesivo De coisa nova Né pessoal Quem aí curte Tirar adesivo De coisa nova Bom Mais um adesivo Aqui na lateral Mais um adesivo Aqui na lateral Outra coisa Que eu andei pesquisando Ficar bem atento Que você não pode ligar ele Com esse protetor do gimbal Esse protetor é pra transporte Pra né Vem novo Na caixa Então você tem que tirar Então vamos ver Como que tira aqui Eu acho que você puxa Só pra frente Ah só puxar pra frente Puxei pra frente E tirei Então tem que tirar Porque se na hora Que você ligar O gimbal vai mexer Que ele tem um servomotor Aqui ele quebra Porque vai tá Vai tá Nesse protetor Vai bater nesse protetor Pode estragar Também alguns adesivos Que vem aqui nele Então vamos tirar Adesivinho aqui Adesivinho aqui Adesivinho embaixo Da câmera Câmera Essa câmera é de 48 megapixels É uma lente de meia polegada Filma em 4K Tem um hiperlapse aqui Ou hyperlapse De 8K Que a gente vai testar também Mas padrão é ele filmar Em 4K 60fps Tá aqui o drone Tirei todos os adesivinhos É Não tem mais adesivo não Agora a gente vai fazer o que? Vamos colocar as hélices Então a gente tira aqui Os protetores Tira o primeiro protetor Tira o segundo Eu acho que eu não vou Ficar fazendo isso daqui Toda vez que eu for guardar ele Acho que só Acho que na hora de guardar A gente dobra ele aqui Enfim Não vou ficar colocando Isso aqui de volta As hélices Pelo que eu vi aqui Tem uma manha também Na verdade Todas as pontas aqui São cinza e prata Todas as hélices São prata Na verdade O que diferencia É aqui o centro Esse meiozinho aqui Tá vendo? Que ele é cinza Aí esse pontinho cinza Que vai no motor cinza Então não tem nada a ver Com a ponta da asa aqui não Da hélice É o meio Então agora sim Vamos nessa Então o meio Prata Com o prata O outro Meiozinho prata Com a parte prata Pronto Pronto E agora A partinha preta Que é o centro preto Na parte preta Foi Preto com preto Agora sim Tava dando rato Pronto Tá aqui Montado O nosso drone DJI Mave Care 2 Olha que massa Show de bola Vamos falar um pouquinho Do controle Vamos deixar ele um pouco De lado aqui Vamos ver um pouco O controle O controle E uma pegada boa também Gostei da pegada Do controle Ele é emborrachado Aqui Então aqui você coloca O celular A tela do celular Coloca o seu celular Aqui No meu caso é iPhone Então não vou precisar Daquele adaptador Já pode colocar direto Esse adaptadorzinho aqui Nele A primeira coisa Que a gente tem que fazer É colocar os stickers Então os stickers Eles vêm aqui embaixo A gente já viu Que vem em reserva Então você Rosqueia Primeiro Legal Rosqueia O segundo Legal também Tá aqui Show de bola Pegada boa também Achei legal Aqui Pelo que eu tô vendo Aqui você Tem um botão Aqui De foto E de filmagem Então Imagino que seja Pra você tirar foto E começar E parar a gravação Esse É uma roda É uma roda Com uma molinha Que vai pra esquerda E pra direita Imagino também Que seja Pro gimbal Abaixar e subir Vamos testar também Não sei Vamos descobrir Pra que serve Isso daqui juntos Enfim É isso Aqui tem um botão Do Return to Home Que você Tiver Perdido Ou tiver Com algum problema Ou quer que ele Volta rápido Você aperta Ele vai voltar Pra você O mais rápido Possível E é isso Pessoal Aqui embaixo Tem o lugar Pra você Carregar ele Carregar o controle O controle Com carga total Ele dura Até 4 horas Até 4 horas O drone Dura 34 minutos Cada bateria Com a distância máxima De 10 km E outra coisa Esse Air 2 Ele teve uma atualização Muito grande Em relação ao Air Normal De 3, 4 anos Atrás Ele chegou muito próximo Já do Pro Então tem muita gente Inclusive Que já fala Que eu pesquisei na internet Que ele é o melhor Custo benefício Que o Pro Lógico O Pro é melhor É Mas assim Só pra vocês terem uma ideia Ele tem aquele OctaSync Que vai até 10 km O Pro Só é até 7 km A câmera do Pro É melhor Mas essa daqui Também é excelente Então esse daqui Voa mais longe Dura mais a bateria Do que o Pro E custa metade do Pro Apesar de não ser Um produto barato Ele custa metade do Pro Então o custo benefício Dele é muito bom Eu indico esse Em relação ao Mini Eu acho que o Mini É legal Mas os sensores Aqui É muito perigoso É um valor alto Mesmo sendo o Mini Eu acho perigoso Se não tiver os sensores Pessoal Esse é o unboxing Para o vídeo Não ficar muito grande Já estou vendo Que já está ficando Muito grande Eu vou ficar por aqui Mas assim Já vou sair daqui Agora Vou calibrar ele Vou fazer um vídeo Depois de como fazer A calibração E já vou subir com ele Vamos fazer o primeiro voo Aí E eu vou postar mais vídeos Aqui no canal Se tiverem dúvidas Coloca aí Vamos descobrir junto Sou leigo no assunto aqui Mas Coloquem nos comentários As dúvidas que vocês têm E se gostarem do vídeo Curte o vídeo Se inscreve no canal Que vai ter mais vídeos Sobre o nosso drone Beleza galera Valeu E aí E aí